Hoje eu tenho um sub motivo que gosta de barra de posição, por esse arte, hein? Grande trabalho em Yamano, Edgar Cardoso, de 10 anos, cadê os dias? Ok, eu sou bonito, mas as coisas aqui trazendo ali não hoje. Hum, não é estranho, não é estranho, ok? Sou a sua torre, o nosso capa em terra, a minha estapa, tudo, o meu vibe, me preocupado. Opa, já mate, já mate, que liga que tá trazendo que as coisas são muitas coisas. Opa, alguém se focado na música, alguém se focado na naranja, ok? Ai, então, sempre é bom fazer a misagem com as donas, que estão sempre a distribuir, com as cozinhas ali, que vêm com as donas, né, amiga, bom alguém, bom alguém. Oh, essa vai mais um, mais um. Ok, tá, mandando. Obrigado, obrigado. Opa, tudo alguém se focado lá, a minha de novo ali, tá bem, tem a minha cuscuz. Esse, que liga que é o motivo que tá trazendo, que é o lugar ali, esse, bom, gos, gos, com a melade. Tá, tá, eu tô num drago banca. Que liga, é a minha visão, a minha atividade, ninguém é a frente, ah. Eu até pensei a dronica, isso ali, opa, opa, a visão de correu. Até pensei a GoPro, nada que eu tô, eu sou alguém com cochila, ou alguém pique na arte, opa, ó, correu. É, é. Eu tô num drago banca, 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 eu tô num drago banca. Amém. 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 Amém.